Yo! Eu tô aqui no começo como sempre pra poder falar que o vídeo tá bacana E que no final eu tenho um salve pra geral aí do vídeo anterior de Rainbow Six Se você ficou chateado com o vídeo que eu soltei do desabafo aí Que eu trollei você aí com o bagulho do volume lá Se você não viu, clica nesse cardzinho aqui que você vai ver Assiste só os primeiros 10 segundos do vídeo que você vai entender do que eu tô falando Eu também caí na minha própria dolargem, véi Quando eu terminei de renderizar o vídeo, eu esqueci daquela merda que eu tinha feito Aí eu fui conferir o vídeo, aí eu fiquei aqui com um trouxa aumentando o volume também Caçando essa porra do volume Depois que eu vi o Yaya lá que eu relembrei Eu falei, porra, eu tinha feito uma edição E eu vou embora pro vídeo que tá bacana Mano, eu tô com uns bagulho branco nas costas aqui que eu tô ardido Minha namorada passou um hidratante em mim assim Bem louco Ixi, no avião, mano O avião é nóis Eu vou fazer aquele host louco lá na portinha de trás, tá ligado? Eu tô lá de ficar naquela portinha Você me ensinou? Pô, rapaz, respeita, respeita, pô aí, filho Essa portinha é do caralho, filho Eu fico aqui, ó, lá Levei esse, levei esse, sai fora, Lima Sai fora, Lima Sai fora, Lima Levei um Não Ah, eu tomei Puta que pariu Eu ia levar na C4, nego Ah, se fudeu Aí, do vídeo, você dá um tiro na bunda do fragato, mané Oi, meu chapa Aí Porra, eu Falei Foda-se Nossa Quebrei Quebrei a parede, mas não quebrei a porra do Ih, matou na faca De faca, irmão Tô dentro, hein Tô dentro, hein Ah, morri Tchau Um buraco na parede Ah Que burrice, véi É lamentável Ó o Pikachu Ó o Pikachu Pega o Pikachu Pega o Pikachu Pega o Pikachu Ó o Pikachu aí, viado Caralho, essa porra não morre não, porra Não Infelizmente, a gente perdeu o jogo O Dravet tá nível 12, maluco Vai mais danando beijo Kiko lindo Kiko gostoso Kiko maravilhoso Kiko bonito Ai, Kiko gostoso Vai dar sorte, Lima Ah, fila da puta Me deixou na merda Me deixou na merda, seu corno Nossa, que susto Foi eu Nossa, que susto Desgraçado Cara, tem culpa? Você me deixou na merda aqui, seu corno Ô, Lima Tem uns caras vindo pra cá, Lima Aqui Aqui é uma 12 aqui, ó Aqui é a 12 aqui, ó Ô, fila da puta A granada desgraça Morri Nossa, da onde, Lima? Também não sei Nossa, deixa eu ver Ui, Dravet Que que foi isso, jovem? Tá bom, mano Vamos mostrar pra esses caras Como que jogam nessa porra agora Queria falar nada não Mas isso parece o Ivo É igualzinho Mas se botar ele aqui do meu lado Aqui, ficar com um parana Aqui, ele aparece comigo Você não aparece comigo, Pio? Você não aparece comigo? Você aparece comigo, não aparece? Ah, eu apareço mais ou menos Mais ou menos É, isso aí, garoto Você aparece comigo É, mais ou menos É, ele aparece comigo Ah, é isso aí Mais ou menos, cara É edição, tá, gente? É edição, tá? Desculpa vocês aí Vocês estão ouvindo coisas nada a ver Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei 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 É, tem que ser assim, né, pô Essa é a vida Desde o início do jogo Estou me acertando Socorro, 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 socorro Vai tomar no toba, velho Na moral Mano, duas partidas Não ganhei nenhum Não matei um até agora Fracassando Nossa, platina Meu Deus Depois esses caras não estão jogando bem Os caras jogam bem, mano Tudo platina Tudo diamante Tudo a porra toda Tudo minha bunda Olha que eu tô indo, pelo amor de Deus Misericórdia Oh my god Que que é isso, mano? Eu jogo demais, velho Não Minha vez aqui Tô falando que eu jogo ruim pra caralho Ah, matei Aê, delícia Uhuhuhu Uhuhuhu Você é maluco, é? Botei umas câmeras show lá fora, hein, nego Oh yeah Dá pra ver a porra toda daqui, filho Bora Tá saindo da jaula o morto Bora, caralho Você quer ver essa porra, velho? Proxa Dá licença Quebra aí, Igor Quebra aí, Igor Vou ficar aqui, filho Vou ficar plantado Leva os dois Os quebra que eu vou pegar eles Tomara Escada Eu tô ligado, tô ligado Calma, calma Ele tá dronando aí Calma Porra, calma aí Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma, calma, calma A hora que ele menos esperar Ele vai tomar um Bill aqui Calma aí Que eu vou pegar ela por trás Quer ver? Não, não, não Não, quando ela menos esperar Eu vou pegar ela Calma, calma, calma Olha ela ali, cê viu Ela ali, vai, vai, vai Calma, calma Espera ela ficar de gosto Calma Tu é cego Errou 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 Aí, velho, ela não te viu, mano Otário É muito burra Burra demais, velho Muito burra Aí, na moral Fala aí Mitei, não mitei Mano, apesar que também Que eu tô jogando em casa, né Rio de Janeiro É minha casa, né, caralho Tem que conhecer a área Nossa, que filha da mãe Olha o buraco que ele fez Da parede ali, meu Eu tô de olho no que é buraquinho ali, fi Cara, eu nem sabia Que existia aquilo ali, meu Aquilo ali existe, fi Ah, trouxa Bota a cara aí, cuzão Boa, Lima Não morre não, hein, Lima Pelo amor de Deus Boa, Lima Que isso, Lima Chupa todo mundo, Lima Vou dar a volta, vou dar a volta Aí, e Drive Morreu, Drive É meu Boa Ah, falei? Nossa, eu emocionei Chupa, Lima É nóis Cara, quando eu falei que o cara era meu, mano O cara foi meu Foi meu pra caralho A gente joga demais É isso aí Acabou Bom, esse vídeo chegou ao fim Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero de verdade que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like forte aí Pra fortalecer Me dar esse ânimo Pra mim poder continuar trazendo mais vídeos assim Se inscreve no canal se você é novo E deixa o like de novo Se não deixou ainda Eu tô sem camisa porque eu tô todo ardido, tá? Desculpa aí Eu é feio fazer vídeo sem camisa Mas eu não posso usar camisa Eu tô todo ferrado Enfim, essa é a hora do salve, né? Que é o que todo mundo quer Só não esquece de deixar um comentário aí O que você achou do vídeo, tá? Pra me dar uma alegrada também Se possível Compartilha esse vídeo com seus amigos Tá, vambora pro salve Eu tô lendo um por um Eu vou ler um por um Eu não vou pular ninguém Pra quem comentou no comentário Salve aí para Eduardo Camargo J.W. Sniper Luiz Vinícius Gabriel Kouji Canal Doutour Thiago Prates Barra Gamer Bernardo Ferreira Emmanuel Leonardo T-Max R6 Gabriel Siqueira Gabriel Veskini Deve ser assim, Veskini É, deve ser isso PSM T-Gamer Britannia Craft Lucas Antônio Goku Player Bernardo BMX Vitor Lunardi Pedro Henrique Felipe G30 Luiz Felipe Lucas da Silva Combate Gameplays Max Miliano Nicolas Biel Gamer Guineiras Rue Davi Leonardo Soares GTA Leonardo Dick Kawan Hashtag Lofts Esse aqui é sacanagem Benjamin Rola Não vou cair nessa BRKS Copião Hugo Tessaro Tessaro Iakov Deve ser assim Matheus Pupo Matheus Boiba Elielton Maciel Thiago Lucena Gabriel Antunes Gustavo Mocorongo Sik Gamer Matheus B. Krestani Yuri Wallace João Player Simon Robert Netinho BR Maluco Por Clash Gustavo Underline Gamer João Pereira de Tavares Dark Moclan BR Botou um 3 Pra fingir que é B Bem inteligente isso aí Pera Games Lucas Gamer Matheus Keneipe Deve ser algo assim também Vitor Play Nat Campos Almeida Canal Sem Nome Johnny Underline Predador Kawan Lima Gomes Unxixi Underline Seed Gamers Leo Mods 94 Adriano Samuel Game JP Felipe MHS 77 Ele não sabe o que é isso Game AM Guilherme Flepo Lesheva Gamer Miguel Ferreira Deve ser alguma coisa assim né mano Luiz Pipo Vitor Barra 200424 Ninguém Barra Gamer Michel Peremidia Prey Pause Caio Rocha Gabriel Valker Arthur Nunes Arthur Oliveira Bial Gamer Axel Antunes Matheus Ribeiro Maurício L. Chinelada 2.0 David Santos Guilherme Ferreira Lucas Greff Camila Antunes Pedro Juqueira FPS João Pedro Cauã Araújo Rubens Melo Mano Só tem esses nomes aqui É todos Eu li todos Ele vai sair nos cortezinhos assim rapidão E eu queria Eu vi que tem um monte De gente que pediu 3, 4 vezes Por favor pede uma vez só Que isso me confunde Porque muita gente Eu vou acabar repetindo teu nome Aí o vídeo vai ficar mais grande ainda Aí me ferra Entendeu? Então tenta comentar só uma vez só Que eu vou ver cara Vou descer todos os nomes Relaxa É nóis Dessa vez eu não vou esquecer De deixar o comentário aí Logo do salve Aí você comenta e pede aí Que nesse vídeo que eu tinha Esqueci de colocar Esqueci não né Eu não acordei na hora A tempo de colocar Mas dessa vez eu vou colocar antes Pra quando o vídeo sair programado Você já comentar Assim que o vídeo sair Ah salve pra todo mundo aí Desculpa aí se eu faltou alguém Mas dessa vez Comenta no comentário aí Que eu vou ver só pelo comentário Comenta uma vez só tá Pra ajudar Deixa seu like aí E é nóis Fui E é nóis